Beleza, beleza, alô, você que acompanha o meu trabalho, o Emerson Brasa, você que tem alguém na família desempregado, vou explicar rapidamente pelo WhatsApp aqui, ó, você vai fazer um investimento de 180 reais, vai receber gratuitamente na sua casa um kit com 10 perfumes, né, vai sair 18 reais cada perfume, você vai revender esses perfumes a 36 reais, ganhando 100% de lucro, pode vender a 30 cada um, você que sabe aí. Então aproveita, compartilha esse vídeo, ajude alguém da sua família aí, 1194-7282-488, beleza? Você vai fazer o que? Você vai fazer o cadastro na minha rede, né, o meu site é emersonbrasacosmeticos.com.br, emersonbrasacosmeticos.com.br, você vai fazer o seu cadastro, vai me chamar no WhatsApp, 1194-7282-488. Não tem problema que você já está empregado, né, você pode ganhar uma renda extra, ou pode compartilhar esse vídeo e ajudar as outras pessoas, beleza, galera? Compartilhe o vídeo aí, valeu, tamo junto!